Júlia, o que que é isso, Júlia? Assaltante, pai, na nossa casa do Brasil. Eles estão de capuz, João, é por isso que você não consegue ver. Olha, olha... Tô me enchendo numa caixa. Tô me enchendo meus documentos, olha. Deveu meus documentos, no meu quarto. Mas como é que eu faço? Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui porque aconteceu uma coisa que em todo esse momento que a gente tá viajando, não tinha acontecido antes. Pra quem não sabe, ou pra vocês que também sabem, né, a gente tá aqui numa viagem de família, a gente tá aqui nos Estados Unidos, inoflando. Tá sendo incrível, né, mãe? Incrível. A gente tá mais feliz. Era um sonho, né, vir aqui nos Estados Unidos. Uma magia que a gente tá vivendo. E o que exatamente aconteceu, o porquê que eu chamei vocês dois pra sala, porque eu não contei pra ninguém ainda, e pedi pro meu pai gravar. Tava sentado num telefone, ou mexendo num telefone ali no sofá. E eu recebi três, assim, alertas no meu telefone, dizendo que tinha detectado um movimento lá na nossa casa, no Rio de Janeiro, no Brasil. Eu também recebi no meu, mas o que acontece? A gente sabe que bicho ativa esse alarme, né, Elrani? Assim, aqui nos Estados Unidos a gente já tá há mais de um mês, né? E não chegou nenhum alarme desse. Mas em outras viagens sempre chega. Sim. E quando a gente vai ver, bicho, é gambá. Então, mas eu achei estranho, porque agora são 10h24 aqui nos Estados Unidos, ou seja, é meia-noite e 24 lá no Brasil. Então, lá é meia-noite e 24, são duas horas de diferença pra mais. Exatamente. São meia-noite e 24 lá, ou seja, tá muito tarde. Mas é a hora que os bichos começam a rodar à noite. Eu sei, pai. E outra coisa também, gente, a gente, tipo, fechou, assim, é contrato, né, com o Marcos. Sim, o nosso segurança. E ele tá sempre de ronda lá na nossa casa. Ele tá cumprindo os plantões dele normal, como se ele não estivesse lá. Porque, assim, vocês que acompanham o canal sabem que tem acontecido alguns episódios, né, de invasão lá na nossa casa. E a gente achou uma maneira de resolver com o Marcos, que já tá há bastante tempo com a gente, ele tem ajudado muito. Mas, assim, ele não tem visto nada de estranho lá em casa, mas eu achei esses três... Mas o curioso é o quê? Sempre quando a gente tá lá, a gente não mostra, mas o Marcos tá lá. Mas as coisas só acontecem quando ele vai embora ou quando ele tá de folga. Quer dizer, não sei se é oportunidade ou a pessoa sabe, né? É, fica vigiando. Eu, literalmente, não sei o que acontece. Mas eu queria ver o que tá acontecendo nas imagens da chuva, pai. Mas às vezes pode estar chovendo, pode ser vento também, meu irmão. É, vento também aciona esse alarme e bicho. Lembra aquele gambá que acionava quase tudo de madurada? Então, que a gente descobriu que era um gambá e a gente não deixa mais comida ali. Mas então, mas o que aconteceu? Os alarmes foram de três lugares diferentes. Entendeu, pai? Foi um ali, foi um antes de entrar, acho que na porta, um outro na área gourmet e um outro mais pra frente. Então, você quer que me pareia na TV, é isso? Pra te mostrar? Eu acho que deve ser um gambá. Nem que seja, mas... Porque como a casa tá vazia há muito tempo, entendeu? O gambá deve ter voltado, porque não tem ninguém, né? Mas não tá sem comida lá e tá tudo limpo, porque a gente saiu e deixou tudo limpo. Ó, lá fora, ó, parece que tá chovendo. É o que tua mãe falou, é chuva, ó. Tá chovendo? Olha, né? Ó, pra vocês verem, é meia-noite e vinte e seis. Ai, parece que faltou luz, né? É, parece que faltou luz. Será que foi alerta de luz, não? Mas vamos ver, ó, vamos ver aí. Porque o gambá fica na área gourmeta. Olha, gente, olha, dia dezessete. Lá já é dia dezessete, né? Ó, o gambá fica ali, ó, pessoal. Tá ali que... Aqui, ó. Opa. O que é isso, gente? Não é gambá, não. Calma, calma. O que é isso, Ju? Pai, eles vão acabar entrando, pai. Quem é? Quem é? Você acha que eu sei quem é? Não, Júlio, o que é isso, Júlio? Como é que... Assaltante, pai, na nossa casa, no Brasil. Como é que ele... Olha, não. Esse alarme de segurança, ele não vai conseguir quebrar. Se ele fizer qualquer coisa aí, vai acionar a polícia. Júlio, o que é isso, Júlio? O alarme vai aparecer aqui em mim. Gente, tem duas pessoas já na nossa casa. E, pessoal, tá tudo escuro. Vocês estão vendo assim, mas tá tudo escuro. Júlio, tem que te ligar pra alguém, ligar pra alguém. Calma, calma. Mãe, eles abriram a porta, pai. Abriu que porta? Eles conseguiram? Júlio, eu... Não, como que eles conseguiram? Olha. Você não viu, não, que eles colocaram um negócio ali, não? O celular? Não sei se foi celular, apareceu um dispositivo. Não sei o que é. Pai, vão levar tudo, pai. O que que tá acontecendo? Pai, liga pro Marcos. Gente, é... Liga pra alguém, mãe. É em tempo real. Galera, isso é em tempo real. Mãe, segura aqui. Mostra o teu celular, Lohan. Liga, liga, Lohan. Liga pra polícia. Isso é em tempo real. Eu vou ligar pra Fabiana, que ela é nossa vizinha. Liga pra ela, amor. Por favor. Manda o áudio. Gente, agora, Ju. Manda o áudio. Manda o áudio pra Fabiana. Júlio, e agora? Olha só. Olha, você tá mexendo nas minhas coisas. E cadê o outro? Tem duas pessoas, gente. Tem duas pessoas. Calma aí, liga a outra câmera. Liga pra polícia, fazer alguma coisa também. Vai ajudar muito a gente. Ai, eu vou ligar pra polícia. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha. Tão mexendo na cozinha também. Olha aqui. Olha, velho. Estão separados. Estão separados. Tem um aqui e outro aqui. Tem um na sala e um na cozinha. Olha. Eles estão juntos. Júlio, liga pra polícia. Tá de luva. Ana, liga pra polícia. O Rai tá ligando aqui. Deixa comigo. Liga logo. Liga. Liga. Liga pra polícia, gente. Liga. O que? Liga a São Faru. Por que tá indo assim, pai? Não sei. Ai, nossa. É porque a gente tá nos Estados Unidos, Rai. Olha, tá subindo com o meu quarto. Tô lendo. É porque a gente tá nos Estados Unidos. Mas ainda adianta. Não vai atender. Então, liga pra visita. Calma, calma. Olha onde eles estão. Olha, sabe? Ela não tá respondendo. E agora, Lohan? Deixa o áudio. Deixa o áudio. Quando ela ouvir, ela vai responder. Liga pro Marcos, Ana. Liga pro Marcos. Liga pro Marcos. Liga, pelo amor de Deus. Cadê? Cadê o telefone da câmera? Cadê? Cadê eles? Tá chamando. Passa pro lado. Passa pro lado. Vai, vai, vai. Tá chamando? Alô? Alô? O que tá me ouvindo? Cadê eles? Tá me ouvindo? Ih, tá no seu quarto, Lohan. Tá no seu quarto. Peraí, deixa eu deixar eu falar aqui. Marcos, por favor, vai pra nossa casa. Vai pra nossa casa urgente, rápido. É porque tem duas pessoas que invadiram a nossa casa. Tá me ouvindo, Marcos? Invadiram a nossa casa. Duas pessoas. Estão todas cobertas de luva. Só vai pra ir lá. Manda ele largar tudo aí agora, Lohan. Por favor. Meu Deus do céu, a gente tá vivendo isso. Olha isso. Ele falou que tá indo agora. Tá abrindo as coisas todas. Pai, eu deixei muita coisa de valor lá, pai. Tem uma no meu quarto. Tem uma no meu quarto. Tem uma aqui, mãe. São duas pessoas que estão invadindo. Olha, tem duas pessoas. Juro, pai. Uma tá no close da Lohan. É aí que fica a joia. Olha, tá chegando a outra. A tua joia tá toda ali. Não dá pra ver o rosto, nada. Ah, dá um zoom, Lohan, dá um zoom. Olha, seus tênis. Pai, vão levar tudo. Vão levar coisa de valor. Você deixou dinheiro lá, mãe? Cartão, pai? Tem cartão lá do Brasil. Olha, eles apagaram a luz. Tá vendo? Eles tinham acendido a luz. Gente, eles não devem... Volta, acompanha eles. Acompanha eles. Volta uma. Julio, eu tô passando mal. Como que tá invadindo a nossa casa no Brasil? Aí, olha. Eles vão subir. Eles estão de capuz, Lohan. Por isso você não consegue ver. Olha, olha. Gente, não tem aquele encapuzado que tá parecendo aquilo, Lohan? O que que tem? Será que eles estão juntos? Cara, não sei. Porque eles estão todos de preto e usam capuz. Olha aqui. Olha, agora tá no nosso quarto. Mãe, liga pro Marcos de novo, mãe. Meu Deus do céu. Mãe, vamos pegar tuas coisas. Não, eu não acredito. Gente, olha isso. Marcos, a gente não consegue ligar pra polícia. Corre, Marcos. A gente tá aqui e não consegue ligar pra polícia. Corre. Presta atenção. Lohan, a gente só manda ele correr. Ele tá indo. Ele falou que tá no caminho. Marcos, liga pra polícia agora. Por favor. Eles estão mexendo nas nossas coisas. O alarme não funcionou, Marcos. Não funcionou nada. Eles estão dentro da nossa casa. Tá mexendo na pita, Júlio. E pegou um negócio ali dentro. Meu Deus do céu, cara. Ele faz alguma coisa. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer, Lohan? Olha. Marcos. Cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. A gente tá aqui nos Estados Unidos, não pode fazer nada. Eu tenho certeza que eles não estão sozinhos. Deve ter alguma vã. Mas tem duas pessoas. Volta lá na entrada. Volta lá na entrada pra ver se tem alguém esperando. Eles vão roubar as coisas. Eles devem entrar. Levar televisão, levar computador. Vou levar tudo. Cara, não. Não pode. Volta lá na entrada pra ver se parou algum carro lá, Rony. Rápido. Vá na entrada. Na entrada pra ver se parou algum carro lá. Isso. Olha só, a rua tá sem luz, galera. Mas não dá pra mostrar nada. Pode ser pra cá, pode ser pra rua. Mas não é carro nenhum. Olha só, é muito estranho. Falha. Falha na conexão. Eles estão mexendo na internet. Olha. Eles que podem ter tirado a luz lá da rua pra ficar escuro. Olha só, dando falha de conexão. Pede o Marcos também de repouso. Pai, não vai funcionar, amigo. Olha, eles estão querendo subir. Olha, tá dando falha na conexão, galera. Falha na conexão. O que que eles estão fazendo? Olha, 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 olha. Pô, tá chamando alguém, pai. Deve entrar mais gente ali, pai. Você não tá entendendo. Volta no meu quarto. Isso deve ser uma quadrilha. Olha, olha. Eu tô vendo pelo espelho, olha. Ele tá mexendo na minha gaveta onde ficam os documentos. Olha, olha, olha. Oi, Marcos. Olha só, eles me estão... Pai, isso deve ser uma quadrilha. Tipo, entrou dois pra ver o que é que tem. Vai chamar mais gente. Gente. E é muito... Não vai sozinho. Manda a gente chamar a polícia já. Chega a polícia e não vai sozinho, Marcos. Gente, é muito parecido com o pessoal que tá aqui. São duas pessoas que estão lá em casa. Cadê o outro? Pai, o outro. Abre todas as câmeras, Lohani. O que que faz? Eu não sei, eu não sei. Vai rápido, pai. Cadê o outro? Gente, são duas pessoas. Você tá mexendo numa baixa? Pai, tá mexendo nos documentos, olha. Onde, 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 onde? Pegou meus documentos. No meu quarto. Mas como é que eu faço? Aperta aí. Meu Deus. Tá dando uma salha de conexão, pai. Eles estão mexendo na internet, com certeza, cara. O outro deve estar fazendo isso. O outro sumiu, pai. O outro que sumiu deve estar mexendo na internet, porque ele deve saber que tem câmera. Não tá funcionando, não tá funcionando, não tá funcionando. Não tá funcionando até mal. Cara, calma, 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 gente. Eles tiraram a internet da nossa casa, galera. Não tem mais câmera. Meu Deus do céu. A gente só tem a pedir que o Marcos chegue. É, mas o que faz com aquela? Não sei, é documento. Ali onde eles estavam mexendo. Olha só, olha só. E agora? Ali onde eles estavam mexendo, gente, é onde ficam os documentos que eu solicitei o visto. Onde estão todas as nossas certidões. Mas qual era a cor do negócio que você guardou? Era um envelope pardo, Rony. Era aquele envelope. Parece que eles queriam só aquilo. Gente. O que é que tá aí? Não sei, Rony, não sei. A pólice de casa tava onde? Tudo, tudo tá ali, Rony. Porque pra solicitar o visto... Documento do carro? Tudo, tudo, tudo. Tudo que a gente usou tá ali. Não acredito, pai. E agora eles cancelaram. Eles devem ter puxado o fio da internet. E olha, falha na conexão. Ou seja, a gente não sabe se levaram tudo, se entrou agora uma gangue pra levar as nossas coisas. E a gente tá aqui, gente, em tempo real. O que elas tem, Rony? Agora são 10h34. Acabaram as nossas férias. Gente, tá acontecendo ao mesmo tempo. Tá acontecendo agora. No momento que a gente tá aqui, tem gente na nossa casa. Agora, como é que a gente vai ficar aqui de férias? A gente não sabe o que tem que fazer, gente. Vamos terminar esse vídeo, vamos... Não, pai, eu vou te falar. Antes de qualquer coisa, a gente vai ter que pegar as passagens e comprar agora. A gente vai ter que tentar mudar a data das passagens, porque a gente não pode ficar aqui. A gente não consegue resolver nada. Sim. E a nossa casa tem tudo nosso lá dentro. A gente... Eles quebraram todas as seguranças da nossa casa. Entendeu? Eu tenho que ligar pra empresa de segurança, pra ela mandar alguém lá ver o que aconteceu. E agora, simplesmente, não tem mais internet lá em casa. Com certeza eles fizeram isso. Rony, vamos terminar isso aqui, gente. Gente, é muita positividade pra gente conseguir resolver essas coisas. Mas assim, o que a gente provavelmente vai fazer, quando a internet voltar e tudo mais, É pedir pro Marcos... É pedir pro Marcos ver se tá tudo certo lá. Mostrar pra gente o que tá acontecendo e, assim, o que naturalmente já vai acontecer. Mas se vocês quiserem, a gente pode mostrar todo o processo pra vocês, né? Pode mostrar a gente vendo como é que ficou o estado da casa, porque, como vocês podem ver, não tá indo. Se eles levaram, o que eles levaram, como eles deixaram a nossa casa, deixa muito lá que comenta aí se vocês querem ver a continuação disso. Sim, porque a gente vai mostrando tudo o que tá acontecendo, vai compartilhando com vocês, a gente não sabe o tamanho do prejuízo que a gente vai levar. Agora a gente vai ter que ir no aeroporto, na companhia, pra quê? Pra tentar trocar a sua passagem, pra gente voltar com urgência. Não vai dar. Não vai dar, porque a gente não sabe o que tá acontecendo na nossa casa. As férias acabaram. Acabaram com o sonho. A gente não sabe o que tá acontecendo lá no Brasil, então, pai, para de filmar isso, porque a gente não sabe nem o que a gente vai fazer. Tá.